Olá, você que acompanha a programação de qualidade da nossa TVA. Começa aqui mais uma edição extra, programa que traz os principais assuntos com informação e contexto que dominaram a pauta dos deputados estaduais nesta semana. E para abrilhantar o nosso programa, temos dois convidados mais do que especiais. A jornalista Maria Helena Pereira, do portal Maria Helena Jornalista, e Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Muito bem, nesse primeiro bloco nós vamos tratar sobre infraestrutura com nossos dois convidados. Nesta semana, a bancada do Oeste, os deputados que representam a região Oeste, nosso querido Grande Oeste, receberam o secretário de Estado da Infraestrutura, Jerry Comper, que é deputado estadual licenciado, e o superintendente de Infraestrutura da Secretaria, Vicilar Preto, que fizeram um raio-x das obras do programa Estrada Boa, lançado recentemente pelo governo, para os deputados da bancada do Oeste. O Oeste é onde tem alguns dos principais problemas das rodovias estaduais, algumas com 20 anos sem manutenção. Fabiano Rambo, qual a tua avaliação sobre essa reunião, a iniciativa dos deputados, a participação do secretário? Olá, colegas, tudo bem com vocês? Satisfação, novamente, estar com a Maria Helena. Fazia um tempo que nós não nos encontrávamos aqui nesse espaço. Também, viu, Fabiano, satisfação enorme a todos os telespectadores da TVAW e a todos que nos acompanham pelos canais da TV dos catarinenses. Pois bem, o Fabiano, sabe que o Oeste tem algumas demandas urgentes. Uma delas, inclusive, passa aqui pela minha cidade, que é Pinhalzinho, a SC-160, que, inclusive, na reunião dos deputados da bancada do Oeste com o secretário Comper, foi pauta. O momento de definição foi que o projeto deverá ser destravado, vários desses projetos. Entretanto, alguns deles estão com graves dificuldades para o seu andamento. No caso da SC-160, que é esta que me referi, o deputado Marcos Vieira, com a conversão esta semana, se mostrou bastante otimista com relação à execução da obra a ser iniciada pela construtora que ganhou a licitação ainda em 2022. Várias obras, cerca de 25% das obras que estavam em licitação ou já licitadas, inclusive com canteiros de obras já instalados, no Estado inteiro, foram canceladas pelo governador Jorginho Melo para reestudo, lá no início do seu mandato. Agora, aos poucos, pelo programa Estrada Boa, começa a se vislumbrar uma liberação dessas obras, a exemplo da 1.60, que vai ser com pavimento rígido. Ou seja, vai ser em concreto. Vai ser em concreto a pista. É uma obra que, inclusive, já teve reivindicação do próprio Ministério Público de Santa Catarina, pela gravidade da situação da rodovia, pelos acidentes que ali foram registrados. Então, temos essas boas notícias. SC-283, também, várias rodovias aqui na região que estão contempladas nessa reunião, que, inclusive, foi definida na última quarta-feira. Mas um detalhe, uma curiosidade, viu, Fabián, Maria Helena? No mês passado, no início, no final do mês passado, os deputados fizeram uma reunião da bancada com o secretário Comper e deram um ultimato a ele. Ou disseram, ou vamos fazer alguma coisa, ou nós vamos começar também a fazer o nosso papel de deputado. Ficou, inicialmente, marcada uma reunião para o dia 12. Essa reunião não aconteceu no dia 12, aconteceu no dia 20. E, agora, a avaliação da reunião entre os parlamentares com o secretário foi bastante positiva. E eu creio que, agora, o Estrada Boa vai ter um início efetivo, não só aqui no Oeste, mas em todo o Estado, com recursos da ordem de R$ 2,1 bilhão, R$ 1,5 bilhão vindo de financiamento do BID, e o restante investidos do próprio governo de Santa Catarina. Então, eu creio que, aos pouquinhos, a situação vem se apresentando melhorias. Aproveitando e me estendendo, pedindo licença aos colegas, outra boa notícia aqui para o Oeste, que tem a ver também com mobilidade, é que nós teremos mais voos entre Chapecó e Florianópolis. Porque, creio eu, ser uma grande necessidade, porque, para vocês terem uma ideia, ir a Curitiba ou ir a Porto Alegre, para nós do Oeste é mais perto do que irmos a Florianópolis, para dar uma noção de distância para vocês. Então, a aviação regional com mais voos vai baratear o custo, além disso, vai nos facilitar o deslocamento para a capital dos catarinenses. E a outra boa notícia que vem por aí é relativa ao ICMS do combustível de aviação, do Avegas, que já tem o compromisso do governador, o Jorginho Melo, que vai mandar um projeto para a Leste, diminuindo este ICMS de aviação, do combustível de aviação, o que vai viabilizar voos para dentro do Estado, nos 21 aeroportos que estão contemplados naquele programa de revitalização, de melhorias que o governo tem. Realmente temos boas notícias no setor de infraestrutura, que é um dos gargalos de Santa Catarina, um dos melhores estados do Brasil em vários quesitos. Maria Helena, estão previstos investimentos somente em manutenção para o nosso grande oeste, em 200 milhões de reais, fora as novas obras, que são um total de 20. Qual a sua avaliação geral sobre esse quadro, essa reunião da bancada com o secretário Jerry? Que bom, Fabiana, estar contigo, estar com o Rambo, nesse programa da TVA, que é tão legal, nos une, às vezes a gente passa tempo sem se encontrar, nos une e nos dá essa possibilidade de também debater esses assuntos que estão aí na pauta do Parlamento catarinense. Se a infraestrutura tem que estar sempre na pauta do Parlamento, não só catarinense, como também federal, porque o nosso estado é um estado produtor economicamente forte, comparando aos demais estados da federação, mas nós temos problemas sérios de infraestrutura, não só nas rodovias federais, que cortam Santa Catarina, como também, e vocês já citaram aí, problemas impactantes em estradas estaduais. Vem mais do que boa hora esse programa do governo do estado, estrada boa, para manutenção. Agora, manutenção de algumas SCs significa quase tirar tudo e põe de novo, porque tem muita SC que não é qualquer manutençãozinha que vai deixar uma traficabilidade decente, como merecem os catarinenses. A região Oeste, sem dúvida alguma, uma região forte economicamente para o nosso estado, depende das rodovias, já que todo o transporte está exatamente por rodovias, depende das rodovias para o escoamento dessas produções, para chegar a essas produções dos nossos portos em outros mercados, mas o custo, quando se fala sobre isso, o custo para o transporte de tudo isso, em função da péssima infraestrutura, ele é muito alto. E nós não podemos deixar de falar também a importância de uma boa rodovia, uma rodovia com uma manutenção decente, vamos dizer assim, para a segurança das pessoas. Se a gente for ver as estatísticas, o número de acidentes nas rodovias, o Oeste também tem um percentual muito importante, muito significativo e preocupante de acidentes nas estradas. A gente sabe que a imprudência está aí, entre nós motoristas, mas a gente tem que colocar também uma parte dessa responsabilidade a quem deveria ou tem que cuidar da qualidade das nossas rodovias, da nossa infraestrutura. Então, esse programa Estrada Boa, como eu falei, ele vem mais do que em boa hora, são investimentos por todo o Estado, não só no Oeste de Santa Catarina, 2,1 bilhões de reais, é a previsão de investimento, 200, como vocês falaram aí, para as rodovias do Oeste de Santa Catarina. Agora, eu volto a dizer, tem rodovia que não falar em manutenção, eu mesmo que dizer retira toda a camada asfáltica e começa tudo de novo, fazendo drenagem, enfim, fazendo tudo que é necessário. Não tapa um buraco aqui hoje, amanhã tem uma cratera. Nós temos aqui na região da Grande Florianópolis, SCs que deveriam ligar um município ao outro, também importante para esse coamento dessa região aqui, que é a região mais produtora de hortifrutos grangeiros, mas abastece toda uma região, inclusive a capital, municípios que estão simplesmente sem ligação rodoviária, porque não tem mais condições de trafegar. E não é porque está ruimzinho, com buracos, não, não tem mais condições mesmo. Então, está de parabéns a bancada do Oeste, eu gosto de ver quando uma determinada região se une em prol do mesmo, do único objetivo, no caso, a infraestrutura, e busca a solução e cobra das autoridades competentes soluções para esses casos. Eu acho isso muito importante. A união de esforços, não adianta puxar, eu quero essa SC, eu quero aquela. Não, é um todo. É buscar garantir a infraestrutura necessária para o Oeste do nosso Estado. Eu acho que a bancada faz muito bem cobrar. As explicações vieram, por meio do secretário Jair Comper, também do diretor Vicilar Preto, com quem, aliás, eu tive anos trabalhando na assessoria de comunicação do DENIT, o engenheiro Vicilar Preto, responsável e buscando sempre fazer o melhor, mas a gente sabe que, às vezes, o melhor depende de uma série de outros fatores. Espero que no Estado ele tenha agora mais sucesso para realmente conseguir fazer o que quer fazer, melhorar essas rodovias. E eu imagino, aí o Rambo sabe mais do que nós dois juntos, Fabián, a importância do Oeste, a importância... E que bom que ele trouxe aí boas notícias, até mais voos, que coisa boa. Vamos mais rapidamente comer um churrasco ao estilo gaúcho aí no Oeste do Estado, já que estamos na semana farroupilha, vamos ter mais voos, né, Rambo? Verdade. Legal, Maria. Subscrevo as manifestações dos dois colegas brilhantes e uma informação adicional, o secretário Jerry Comper e sua equipe estiveram no dia seguinte a essa reunião louvável, iniciativa dos deputados da bancária do Oeste, na Fiesc, apresentando também o raio-x do início do Estrada Boa de todo o Estado de Santa Catarina. Rapidamente, um minutinho para cada um para encerrar o assunto de infraestrutura. A bancada federal de Santa Catarina poderia tomar a mesma iniciativa em relação ao DENIT, como muito bem colocou a Maria, não é, Rambo? E também pedir esse diagnóstico das BRs, que são fundamentais para Santa Catarina. Temos contorno viário, 163, 153, 280, 285, e por aí vai, né, 470. Um minutinho para cada um. E a noite, Fabián, que corta o Estado inteiro e que está em péssimas condições, inclusive o pior trajeto de rodovia federal está aqui no Oeste, lamentavelmente, e está na 282 e na 158. E olha só a importância das rodovias aqui para o Estado. Nós temos a 116, que corta o país de sul a norte, a 101, que passa aqui também em Santa Catarina, e nós temos aqui a 282, que corta Santa Catarina ao meio. E tu falasse da bancada federal de Santa Catarina, eu acho que falta sintonia entre os parlamentares. A bancada federal de Santa Catarina, ela não tem a mesma característica que tem a Alesc como um todo. Nós temos hoje 12 deputados que fazem parte da chamada bancada do Oeste, agora tem 13 com a presença do deputado Caramori, são 13 deputados que integram hoje a bancada do Oeste, mas quando vai um projeto dessa natureza para a Alesc, ou a reivindicação de algo nesse sentido para a Alesc, todos os 40 deputados trabalham no mesmo sentido. Todos eles vão para o mesmo caminho, e a gente não consegue ver essa mesma sintonia com os deputados federais nesse sentido. E, além disso, as questões políticas acabam sendo ainda mais latentes, essa diferença política da bancada com o governo federal. Agora, a boa notícia é que o governo federal trouxe na visita do ministro à Santa Catarina recursos ou a promessa de recursos para melhorar as rodovias, especialmente essa 282, tem a 470, que está numa situação muito difícil. Trechos aí na região de vocês, pega a Barra Velha ali, rapaz, você vai... Governador Celso Ramos, alguns trechos aí, vou te contar, né? Também o engarrafamento, a mobilidade, enfim, tudo isso que precisa ser debatido também, não tenho dúvida. Maria Helena, tua experiência em DENIT e tua opinião aí sobre a sintonia da bancada federal, muito bem colocada pelo Rambo, e as rodovias federais de Santa Catarina. Eu junto essa experiência com a infraestrutura federal, junto a experiência também com as representações dos municípios de Santa Catarina. Quando a gente vai, por exemplo, em manifestações e mobilizações em Brasília, a gente encontra bancadas de outros estados, eles chegam lá com um chapéuzinho, seja da região norte ou nordeste, bonézinho, aquilo é um bloco único em prol de um único objetivo. Eles pegam uma meta, e é isso que nós queremos, e vão todos para cima do governo federal. Aqui no Estado, infelizmente, a gente não vê isso tão claramente. A gente vê muito pedindo por regiões. Vai, deputado federal, vai lá no governo federal, pede mais para a sua rodovia. Eu lembro das questões, recurso para 470, recurso para 280, recurso para 282, cada um pedindo para um lado. Então, por isso que eu elogiei a bancada do Oeste, que é importante isso, e acho que também o deputado Caramori chegou com essa visão, embora há pouco tempo deva ficar no parlamento, mas veio querendo realmente cobrar em relação à infraestrutura. Eu acho que falta, e o Rambo tem razão, essa união objetivos únicos para os nossos representantes a nível federal. Hoje eu vi a líder do governo federal, a deputada federal, Ana Paula Lima, inclusive anunciar mais recursos que estão chegando ao Estado para a infraestrutura. Tomara que cheguem realmente, que sejam devidamente aplicados. Não é querer defender onde já estive, mas acho que o DENIT, dentro do possível, vem fazendo a sua parte em termos de rodovias, mas agora sem dinheiro é que nem na casa da gente. Se não tem dinheiro, não tem como comprar nada. Muito bem, estamos à torcida para que efetivamente os recursos federais cheguem e sejam realmente aplicados. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com a edição extra. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta com a edição extra dessa semana. Agora, neste segundo bloco, com as participações mais do que especiais da Maria Helena Pereira e do Fabiano Ramo, vamos tratar de um projeto importantíssimo aprovado esta semana em primeiro turno na Assembleia Legislativa. É da autoria do presidente da casa, o deputado Mauro de Nadal, e trata sobre adequações, a redistribuição do Fundo Estadual de Sanidade Animal. Fabiano, isso atinge diretamente todo o Estado, mas especialmente o OES, que é o grande colosso de produção de proteína animal em Santa Catarina. Sem dúvida alguma, minha cuia não me nega a origem. O OES de Santa Catarina, para vocês terem uma ideia, vamos falar de vaca de leite, tem hoje 80% da produção de Santa Catarina. Nós temos aqui um grande rebanho de vacas de leite, da produção de leite aqui de Santa Catarina. E uma das, ou duas das doenças mais importantes que Santa Catarina vem combatendo é a brucelose e a tuberculose. Ambas as doenças, inclusive, são transmissíveis ao ser humano e são graves, inclusive. Você pode morrer de tuberculose ou de brucelose, dependendo da gravidade da situação. Então, olha a importância da sanidade animal. E esse fundesa, que é o fundo, ele vem a viabilizar o pagamento, a indenização para os produtores que, por algum motivo, tiveram o seu rebanho infectado por uma dessas doenças, principalmente a brucelose. E uma das dificuldades que o produtor tem enfrentado é a demora no pagamento, a demora na indenização. Porque se um animal num rebanho de, hipoteticamente, 500 animais estiver detectado com a doença, a brucelose, todo rebanho é dizimado. Então, aquela propriedade entra em vazio. Ela vai ficar um bom tempo sem ter mais atividade produtiva. Então, isso é muito sério. O produtor fica sem o seu mecanismo de trabalho e sem o seu plantel. E aí entra o fundo para melhorar a questão econômica e também para indenizar esses produtores que foram abatidos ou que tiveram os animais abatidos. Então, é importante esse auxílio, não há dúvida. Mas também, para deixar o pessoal mais tranquilo, nós temos hoje em Santa Catarina menos, menos, acho que é 0,8% de casos de brucelose e de tuberculose no Estado. Estamos caminhando a passos largos para combate e erradicação dessas doenças que em outros lugares do país é ainda mais grave e ainda mais sério. então, se nós queremos que o produtor rural tenha maior consciência com relação às doenças, nós também, enquanto Estado, enquanto comunidade catarinense, precisamos indenizar esse produtor de maneira mais rápida para que ele também sinta-se que, se tiver esse caso, ele está amparado por alguém, alguém vai olhar por ele pelo viés econômico. Então, foi importante esse movimento de injeção de recursos no Fundesa para viabilizar a nossa segurança enquanto consumidores nas cidades e também enquanto produtores, no caso aí dos produtores de leite ou de gado de corte aqui no Estado, que é também um pouco menor. Muito bem, Maria. O Fabiano tocou nas duas doenças, brucelose e tuberculose, porque Santa Catarina é um Estado livre da febre aftosa há muito tempo, só que a legislação que divide aí o fundo das indenizações e que dá essa direção é de 2001, então está bem defasado, acho que é o projeto, acho, não tenho certeza que o projeto vem com um excelente momento e vem para readequar essa distribuição à realidade atual de Santa Catarina com o Estado de excelência na produção animal e que livre da aftosa, porque antigamente a maioria das indenizações era em função da febre aftosa. É, que aliás, Fabiá, esse ano de 2023, em maio, o Estado de Santa Catarina comemorou, e tem que comemorar mesmo, 16 anos livre da febre aftosa. E por que isso aconteceu? Porque houve um acerto muito grande, um trabalho muito efetivo das entidades que cuidam dessa questão da sanidade, sanidade animal e por consequência também da saúde de todos nós, como levanta o rambo dessas doenças que podem sim contaminar a todos nós, humanos, mas é muito bom a gente fortalecer isso, o quanto é importante este cuidado com a sanidade dos produtos de origem animal do nosso Estado. 16 anos livre de febre aftosa. E é bom a gente considerar que não é só a questão econômica de assegurar os mercados nacionais, nacional e também internacional para os produtos, para os animais abatidos em Santa Catarina. recentemente tivemos aí um susto em relação ao frango também, foi uma ação rápida até mesmo de governo que pôde assegurar isso, que rapidamente o mercado chinês não interrompesse esse uso, essa utilização dos produtos aviários aqui de Santa Catarina. Agora, claro, tudo isso é preocupante, a questão econômica do Estado, garantir esses mercados, garantir a sanidade, mas é preciso garantir a sobrevivência das pessoas que produzem, seja na questão de produção animal, que é o que nós estamos falando, seja também de horte, frutos de grangeiros, enfim, do milho, da soja, é preciso garantir, olha aí o que está acontecendo com o leite, também bastante debatido no parlamento catarinense, tem que se fazer algo com urgência, porque os produtores estão abandonando a produção de leite e isso é fundamental, quer dizer, essa visão do parlamentar, no caso, foi o presidente da LESC, deputado Mauro de Natal, a sensibilidade de pensar, opa, vamos favorecer, vamos melhorar a situação desses produtores, você tem lá uma produção, tem que abater por uma questão de sanidade animal, uma doença que está se proliferando em todo o rebanho, tem que abater, é um prejuízo, só quem cria pode dimensionar e o que custa ter que eliminar uma, duas, três cabeças de gado ou outra produção, sabe o que isso significa no bolso, no final do mês, na subsistência da própria família ou na manutenção até de empregos, empregados de suas empresas em grande proporção e os pequenos produtores, então acho assim que foi uma sensibilidade, mais do que a ação em si de aumentar esse percentual de 20% para 40% desse fundo, como é que é o nome do fundo? Fundesa, é a sensibilidade de as pessoas não quererem abandonar esse tipo de trabalho que é tão fundamental para todos nós, é o nosso alimento e é a nossa economia, foi sensível. Fiz um levantamento rápido para as pessoas terem uma noção ali nos primeiros quatro meses do ano, quase 2.200 animais foram abatidos no Estado devido a essa situação de brucellose e tuberculose, foram mais de 11 milhões de reais só em indenizações e deste ano 275 processos e vários outros do ano passado, de 437, 275 só desse ano, então está melhorando a velocidade de pagamento para os produtores, tem havido melhora e eu creio que o secretário Colato, ele deve estar sentindo isso no seu dia a dia na fala com os produtores e com as associações, por isso da importância de cuidar de quem produz, cuidar do consumidor e ao mesmo tempo também cuidar da sanidade de Santa Catarina por uma questão óbvia, que é de mercado e econômica. Muito bem, excelentes os dados do Fabiano, sensibilidade, Maria, exatamente isso, do deputado Mauro e dos seus colegas que aprovaram o projeto em sua esmagadora maioria e agora torcer para que ele seja, ganhe serenidade no segundo a votação e se torne lei logo para que ainda mais velocidade atenda quem está lá na ponta da cadeia produtiva. Nosso segundo assunto agora no segundo bloco é sobre a missão da Assembleia Legislativa à Itália. Quatro deputados, inclusive o presidente Mauro de Nadal, de origem italiana, estiveram no país europeu e avançam aí, Maria Helena, as negociações, as conversas para que haja um consulado da Itália em Santa Catarina que todo mundo sabe que tem uma ligação fortíssima com a Itália. Qual a tua avaliação dessa missão? Nossa, é muito importante. Eu tenho acompanhado aqui em municípios da região da Grande Florianópolis que eu também acabo tendo um contato direto e que são de origem italiana, muitos alemães, mas também origem italiana. Inclusive, agora recentemente no município de Nova Trento teve um encanto trentino, a gente vê como está viva essa cultura e como as pessoas precisam muitas vezes manter essa ligação com a Itália. Então, a gente sabe a importância que é um organismo como um consulado. E eu gostaria, Fabiá, de fazer até um parêntese em relação a missões internacionais. Muitas vezes, e temos até alguns colegas nossos mesmo, que talvez não com conhecimento tão profundo, vêm a criticar missões internacionais. Eu sou uma pessoa que defendo sempre missão internacional. Já tive possibilidades em atividades de governo, atividades empresariais. antes mesmo dos anos 2000, eu fiz uma missão internacional com o governo do Estado, acompanhando, fazendo cobertura, e tratava-se com Índia, Rússia e China, quando nem se falava ainda em BRICS. E olha tudo que veio depois disso e as possibilidades que se abriram. De lá para cá, graças a Deus, também tive grandes oportunidades de participar. Então, eu posso relatar com muita propriedade a importância que são essas missões, sejam de parlamentares, geralmente vão representantes de governo e também do parlamento, e acabam trazendo resultados como esses para o nosso Estado. São realmente fundamentais, é um organismo que vai ter muito benefício para descendentes, para imigrantes, para as pessoas que precisam ir para lá, vir de lá. Enfim, só parabéns ao resultado dessa missão e esse é apenas um resultado, sem dúvida, de uma missão desse tamanho. Perfeitamente, Fabiano, que é aí do nosso grande oeste, onde a colonização italiana é fortíssima, né? Tua opinião aí sobre a missão que teve, além do presidente Mauro de Nadal, os deputados Vicente Caropreso, Egídio Ferrari e Rodrigo Minotto no país europeu. Exato. Sabe que tem a bancada Santa Catarina-Itália, que foi instituída esse ano, inclusive. São 13 deputados, esses que estiveram lá na Itália, na região de Calábria, e foi bastante produtiva a missão dos parlamentares de Santa Catarina. Como efeito prático, contribuindo com a Maria Helena, nós deveremos ter um consulado da Itália aqui em Santa Catarina. O que isso representa? Representa vistos mais rápidos, representa melhor inserção econômica, representa a possibilidade de fazer o famoso gemeládio, que tem muitos municípios. Como exemplo de Nova Trento, não é, Maria Helena? Que tu lembraste? Que tem gemeládio, que é as cidades irmãs. Então, se criam novas possibilidades, novos canais. Neste exato momento em que estamos conversando, estão retornando empresários de Santa Catarina, uma missão à Romênia, para também buscar um outro tipo de relação econômica. Vai haver agora uma missão para o Chile de deputados para conhecer outras situações que são importantes para o catarinense, entre elas a questão da imigração dos venezuelanos. Então, são várias ações que são realizadas e essas missões todas vêm a enriquecer o vocabulário de conhecimento dos deputados catarinenses e como é que o conjunto da sociedade mundial tem se comportado acerca de alguns temas e algumas questões. Então, nós olhamos pelo viés cultural em que algumas pesquisas apontam que mais de 60% dos catarinenses têm alguma descendência italiana. É muita gente. Então, no caso, Itália, Santa Catarina faz-se muito importante e interessante e com efeitos práticos, sem contar na questão educacional onde foi viabilizada uma parceria com a UDESC, a Universidade Pública de Santa Catarina. Então, tem efeitos práticos, tem efeitos importantes, só que, às vezes, como a colega colocou, se vê isso como um passeio turístico. Mas eu creio que os deputados não têm essa pretensão porque nós, da imprensa, estamos de olho, a sociedade está de olho, eles estão indo lá a trabalho e eles precisam também mostrar o que estão fazendo por lá também. Então, que a sociedade fique tranquila. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Edição Extra dessa semana com a presença fantástica e maravilhosa da Maria Helena Pereira e do Fabiano Rambo. Nesse terceiro bloco vamos abrir com recursos estaduais para os municípios. Recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto encaminhado pelo Poder Executivo criando a transferência especial voluntária. Esse projeto atendeu determinações do Tribunal de Justiça e do TCE em relação ao que vinha sendo feito anteriormente. Então, mudou a forma, mudou o nome e agora começou a acontecer. O deputado Tiago Zilli, que é presidente de um colegiado importante na Assembleia Legislativa, está acompanhando isso de perto e trouxe alguns dados importantes, Fabiano Rambo, sobre essas transferências que são fundamentais para que haja obras, atendimento, assistência lá na ponta dos municípios que é onde nós vivemos. Sabe que é importante esse assunto porque, olha só, quando havia o antigo Plano Mil do ex-governador o Carlos Moisés, várias promessas e expectativas foram feitas à sociedade catarinense, não era nem aos prefeitos, era a sociedade catarinense. Não houve município em Santa Catarina que não tivesse algum tipo de convênio para receber o PIX dos prefeitos. Várias obras foram iniciadas. E aí, com o cancelamento do programa por intermédio, inclusive judicial, como tu bem lembrou, o Fabiano, o que se faz com essas obras em andamento? Como é que vai ser terminada essa empreitada? Por isso, os deputados melhoraram o projeto das transferências especiais voluntárias e agora os municípios poderão concluir estas obras em andamento e vão poder firmar novos convênios com o governo de Santa Catarina. E na micro região aqui que eu estou e no oeste de Santa Catarina, várias obras estruturantes e importantes estavam contando com esses recursos. E agora nós estamos falando de escolas, estamos falando de melhorias em pavimentação, estamos falando de melhorias na questão de mobilidade urbana, então tem várias obras importantes na saúde que contam com esses recursos do antigo Plano Mil que serão agora liberados através das transferências especiais voluntárias às TEFES, que vem a legalizar o PIX dos prefeitos, estabelecer normas normas para o recebimento e também para a prestação de contas desses processos todos que aí estão. Mas agora os prefeitos também estão ansiosos para que esse dinheiro caia na conta, para que esse dinheiro chegue e as obras tenham a continuidade. Então, é importante e é necessária essa intervenção do governo do Estado porque o próprio orçamento 2023 previa esses recursos para o Plano Mil, ou seja, então, tem um orçamento, está reservado o dinheiro, então, o governo agora, Jorginho Melo, tem toda a liberdade para fazer esses pagamentos e liberar esse volume de recursos todos que está represado, que os prefeitos aguardam e a sociedade aguarda como um todo. Maria Helena, até o momento, segundo o deputado Tiago Zilli, que está acompanhando de perto a situação, a transferência especial voluntária, a TEV, que fez formato novo que existe agora de transferência, já enviou 170 milhões aos municípios de Santa Catarina. Nós sabemos que os municípios dependem, a maioria deles, a esmagadora maioria do FPM, que é federal, do ISS e das transferências do Estado. Importante isso, não é? Muito. Eu volto a salientar a minha ligação direta com o municipalismo catarinense e por consequência nacional. vejo a angústia diária dos prefeitos que cada vez recebem mais demandas, são criados programas a nível federal e chega lá o município só com a determinação para cumprir e o recurso não chega. Quando foi acenado então essa possibilidade de contratação de obras nas mais diversas áreas, estrutura, escola, saúde, enfim, os prefeitos ficaram eufóricos. Esse é o nome. Euforia. Oba, vamos fazer obras. Muitos já saíram contratando e realizando. E aí a coisa aconteceu que vocês sabem. Até sair o Pix e entrar as teves, muita água rolou embaixo das pontes dos municípios. Muita angústia, muito prefeito chorando que não me contaram. Eu vi pela angústia de ter prometido porque lá no município como você diz, Fabiana, é onde as coisas acontecem, onde as pessoas vivem. Ninguém quer saber de onde tinha que ter vindo o dinheiro ou de que forma teria que ter vindo. Vai de dedo na cara, perdão, a expressão do prefeito fazer essa cobrança. Cadê a obra que você prometeu? Ou pior, cadê a obra que você começou e não terminou? Ou pior, aquela obra que você fez e não pagou a empreiteira e que acabou causando desemprego? Porque teve isso em alguns municípios. Obras que foram contratadas, concluídas e o dinheiro não chegou. Então, chega o governo Jorginho Melo, muitos reclamaram que demorou, mas vão colocar aí, foram seis meses indo em todas as associações de município, ouvindo prefeito por prefeito para ver o que ia ser priorizado. Eu acho corretivo. Se eu não tenho dinheiro para tudo, é como na casa da gente, eu tenho que priorizar. Vamos comer, vão comprar alimentação, vão comprar roupa e a mesma coisa é com dinheiro público. Aliás, com mais cuidado ainda em função de todo o controle e toda a responsabilidade que tem que se ter com o recurso público. Então, veio essa possibilidade das teves e, felizmente, como você diz e já comprovado pela Comissão de Assuntos Municipalistas da Assembleia Legislativa, que é presidida pelo deputado Tiago Zilli, alguns processos, me parece aqui que são 667 processos autorizados pelo Executivo e cerca de 137 já foram operacionalizados. É isso que a gente quer saber. Agora sim, eu vejo, assim como eu vi chorando, eu já vejo prefeitos sorrindo com essa possibilidade de cumprir a palavra empenhada e pagar a conta que deve. E a sociedade, claro, ganhando, que são obras, ninguém criou obras, porque aqui são obras fundamentais para os municípios, como eu falei anteriormente, nas mais diversas áreas. Então, olha, que bom. E essa comissão, você falou muito bem, Fabi, é fundamental. Trata de assuntos municipalistas, todos os projetos que chegam ao Parlamento Catarinense, via Executivo ou via Parlamentares e tem a ver com o município, passam primeiro pela avaliação dessa comissão com a visão realmente de que o município precisa sempre de ajuda. Você sabe que uma das vitórias da comunidade brasileira é a transparência. O próprio tribunal de contas, os tribunais, o Estado. E em Santa Catarina, você pode fazer uma consulta por município, por ano, por entidade, da forma que você quiser. Que é no SC Transferências. SC Transferências. Você digita no Google SC Transferências vai te direcionar um site. E esse site, o cidadão vai poder consultar. Por exemplo, nesse ano de 2023 até o dia de hoje, são 682 transferências com 494 propostas num valor de 511 milhões de reais. Desses 511 milhões de reais, a consulta que me mostra que mais de 4,3 milhão ou mais de 84% para arredondar é para a saúde e depois a educação. Então, a gente, como cidadão, consegue acompanhar isso. Não precisa ser ter grandes conhecimentos em informática para isso tudo. Então, é bem importante esse papel que o cidadão pode fazer no acompanhamento de onde está indo o dinheiro e o recurso. foi, mas realmente está muito legal e está de parabéns, inclusive, o governo do estado por nos fornecer isso de uma maneira tão detalhada e específica essas informações. muito bem. Um registro meu de jornalista que comecei a cobrir política no final dos anos 90, já faz um tempinho. Eu não me lembro desde então de ter visto um governador em todas as associações e municípios conversar com todos os prefeitos que não é algo simples e nem fácil e realmente nós temos aí que tirar o chapéu para o governador Jorginho Mello nesse sentido tem feito um trabalho excepcional. E o outro registro que segundo o deputado Tiago Zilli faltam 400 milhões ainda esse ano as transferências especiais voluntárias para os municípios catarinenses. Muito bem, temos um minuto para as considerações finais dos nossos brilhantes convidados. Maria Helena. Ah, primeiro agradecer, né? Foi tão bom estar aqui com vocês conversando de assuntos. Eu confesso que eu peguei a pauta do programa mas não consegui dar uma olhada antes e foi tão bom fluiu tão normal afinal de contas esse também é o nosso dia a dia são os temas que a gente vivencia e acompanha no parlamento que eu sempre chamo a atenção e por isso que eu estive aliás no começo da TVA e eu defendo sempre as emissoras legislativas porque eu acho que é isso a gente levar essa informação à sociedade catarinense de uma forma simples reta correta para que as pessoas entendam que o que acontece dentro dos parlamentos em todos os níveis é o que vem refletir na vida de todos nós por isso que é importante a gente ter o conhecimento real e profundo de tudo isso então foi muito bom estar com você Fabiola muito bom estar com o Rambo debatendo esses assuntos só para completar eu acho que esse assunto do aborto ainda vai para plenário porque a ministra Rosa Weber está para se aposentar então é até 2 de outubro como alguém deverá pedir vista como diz o Rambo é um assunto muito polêmico deverá ir a plenário aí a gente vai poder acompanhar quem vai votar como obrigada gente Fabiano Rambo suas considerações finais agradecer é sempre bom estar aqui com os colegas e é um espaço tão legal de poder elevar um pouco da nossa opinião rever os amigos os colegas de produção e em cada parte do estado traz toda essa visão de uma Santa Catarina cada vez mais forte cada vez mais bonita e não temos dúvida alguma Santa Catarina é um lugar especial pela população que tem e pela imprensa qualificada que ela possui Santa Catarina é um diferencial satisfação viu Fabiano satisfação Maria Helena a todos da TVA um forte abraço uma alegria muito grande vai acabando por aqui o Edição Oeste dessa semana agradecer demais a participação da Maria Helena do Fabiano Rambo a Maria Helena pude rever já nos conhecemos há um tempinho não vamos dar datas aqui né Maria Helena Fabiano Rambo tem interagido mais recentemente sempre também muito competente atuante parceiro muito obrigado a vocês dois por abrilhantarem demais o nosso Edição Extra acompanhe fique conosco na programação da TVA o nosso Edição Extra